Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e a sua vida vai mudar quando hoje você clamar comigo no nome de Jesus e entregar com fé os seus pedidos para Deus. O Senhor vai lutar por você contra todos os seus inimigos. Ele vai caminhar ao teu lado para te fortalecer e te dar vitória. Então já deixe nos comentários os seus pedidos para Deus, que nós vamos interceder por você em oração. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo para levar para mais pessoas a Palavra de Deus. E profetize essa frase com fé para concretizar as suas bênçãos. Senhor, abre todas as portas da minha vida e me entrega a tua vitória, em nome de Jesus. Clame com toda a sua fé que a resposta virá. Hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos te pedir que mude a nossa vida e que transforme a nossa história. Iniciamos o nosso dia, Senhor, clamando em nome de Jesus, para que o Senhor tome o controle de tudo o que temos e nos ensine as tuas verdades, pois somos carentes de ti, meu Pai, e buscamos a tua presença para nos guiar. Leva-nos a águas tranquilas e a pastos verdejantes e nos direciona para os teus bons caminhos. Traga-nos a águas tranquilas e a paz para superar as tribulações, o conforto para o nosso coração, a tranquilidade para os dias difíceis e a paz para enfrentar as provações. Perdoa os nossos erros, Pai querido, as nossas fraquezas e transgressões. Restaura os nossos relacionamentos e acaba com todas as brigas e discussões. Traga a harmonia, Senhor, o companheirismo e a compreensão, e faz crescer o amor e a amizade. Reconstrói a nossa família, Senhor, restitui tudo o que levaram de nós e estrutura o nosso lar. Renova as nossas forças, meu Deus, e traga o sucesso para a nossa vida profissional e financeira. Abra todas as portas que estão fechadas. Libera os caminhos que as forças do mal estão nos impedindo de seguir em frente. Desfaz os laços de morte, os assaltos, acidentes e balas perdidas. Nos afasta de todas as ciladas dos adversários. Desfaz as muralhas que se levantam na nossa frente. Derruba o gigante, meu Deus, e tira toda a armadilha preparada contra nós. Traga o pão para a nossa mesa, meu Pai. A cura para as nossas dores, a fartura para os nossos negócios. E a prosperidade para todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado. Em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor vá na nossa frente, nesta semana que começa. Vá tirando, meu Deus, todas as dificuldades do nosso caminho. Cortando os espinhos, quebrando as correntes, eliminando tudo o que está atrapalhando o nosso crescimento e impedindo o nosso sucesso. Afasta, Senhor, aqueles que desejam o nosso mal. Leve embora os inimigos ao nosso redor. Tira setas de ódio e dados inflamados de inveja e destrói com todo o trabalho de magia, feitiço, bruxaria e maldição. Prepara, meu Pai, esta semana para a nossa vitória e nos fortalece com teu poder. Mostra que tu és o nosso Deus criador e nos abriga a sombra das suas asas. Livra-nos de todo o mal, Pai querido, e nos protege dos trabalhadores das trevas. Pois somos teus filhos, Pai querido, e o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 30, versículos 2 e 3, e diz assim. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti por socorro, para que nos livre de todas as armadilhas de morte que colocaram para nós. Devolve-nos a vida, Pai querido, e nos salve de todos aqueles que desejam nosso mal. Envie as suas armas de poder para nos defendermos de todas as lutas e conquistarmos a coroa de vitória. Traga-nos os teus anjos de luz, para nos protegerem e nos guardarem de todos aqueles que nos enfraquecem. E nos abençoa de todas as formas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil caíram ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que nos acompanhe nesta semana que começa. E que segure forte a nossa mão, quando as coisas ficarem difíceis de suportar. Vem, Pai querido, e traga as oportunidades de trabalho, o emprego, de carteira assinada. E as grandes chances de crescer e prosperar. Mostra-nos como ultrapassar os desafios e obstáculos do caminho. E nos ajuda a tomarmos as melhores decisões. Pois precisamos de Ti, Senhor, e buscamos aprender com os Teus ensinamentos e as Tuas leis. Sabemos que o Senhor é o Deus de milagres, e que já está agindo em nossa vida, para fazer o Seu grande milagre para nós. Aumenta a nossa fé em Ti, meu Deus, e nos ajuda a confiar na Tua providência para nos salvar. Coloca as Tuas mãos sobre nós, Senhor, e derrama a Tua unção sobre a nossa vida e sobre toda a nossa família. É isso que te pedimos, Pai querido, e em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.